Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dênis Fla. Peço ao amigo Rubo Negro se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe, e compartilhando, vocês estão ajudando o canal Dênis Fla a crescer. Flamengo vence a equipe do Palmeiras por um placar de 3 a 0. Foi uma vitória em um confronto direto pelo G4, e com essa vitória que o Flamengo obteve sobre o Palmeiras, o torcedor volta a sonhar, porque não foi qualquer vitória. Foi uma vitória com qualidade, foi uma vitória com solidez, foi uma vitória que a equipe do Flamengo teve competitividade, foi um ponto em que os nossos jogadores correram o máximo, brigando por cada espaço ali dentro de campo, eles suaram a camisa. A equipe do Flamengo amassou ali a equipe do Palmeiras, fazendo um placar de 3 a 0, um confronto direto ali pelo G4, e fazendo com que o torcedor venha a sonhar com o título. Uma luz no fim do túnel voltou a iluminar. Basta o Flamengo fazer novos jogos com essa mesma pegada. Com essa mesma pegada, não pode perder o foco. Foi um jogo com que a equipe do Flamengo venceu e convenceu. Um adversário forte na equipe do Palmeiras, um placar vantajoso. O Eric, o Eric ali na equipe do Flamengo está sendo uma peça fundamental, pois dele o passe para o primeiro gol de Pedro, colocando a bola na casinha do time do Palmeiras, e ele vem dando ali uma solidez na equipe do Flamengo. Com o Eric ali como titular e no decorrer dos jogos, nesta era Tite, ainda o Flamengo não perdeu. Está sendo uma peça chave ali o Eric no comando do técnico Tite. Outro jogador que vem crescendo muito de produção, que vem evoluindo, que vem tendo confiança, é o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha está tendo mais confiança. Ele está sendo aquele jogador mais vertical, que vai para cima dos jogadores, que vai para cima dos adversários, para tentar o drible. Ele está sendo mais objetivo. Outro atleta ali que vem se saindo muito bem e já ganhou a vaga. Titular é o Luiz Araújo. Luiz Araújo vem se destacando jogo a jogo ali como titular nesta era Tite. Vem se esforçando, vem se recupondo muito bem ali para ajudar os companheiros. E vejo que o coletivo da equipe do Flamengo vem se sobressaindo jogo a jogo. O B. Arrascaeta fez um gol. É outro jogador que vem tendo confiança. Ele em umas partilhas, ele não está saindo bem. Mas antes fez um gol que faz com que venha a ter, venha a se renovar ainda a confiança do B. Arrascaeta. E Pedro, como sempre, ele vem marcando com o gols contra a equipe do Palmeiras. É o carrasco. Porque Pedro marcou dois gols e está sendo um carrasco contra a equipe do Palmeiras. Vale a oração. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Fazendo isto, vocês estão ajudando o canal. Lênis Flávio, ative o sininho das notificações. Feito isto, saudações, fogo negro.